Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu iria reagir a W.O., Olhar da Penitência, Marvel, Motokiru Fantasma. Estou bem curioso, porque eu já escutei uma música do Motokiru Fantasma, do Marquinhos, e eu entendi algumas coisas lá, outras eu fiquei um tanto quanto confuso. Confuso não, mas eu diria assim que eu não... Não foi assim pra eu absorver a história do personagem e tal, então espero poder conhecer um pouquinho mais sobre ele, poder conhecer, não, entender um pouquinho mais sobre aqui nessa música. Olhar da Penitência, isso não é uma técnica dele? Não sei se é só pra chamar de técnica ou só uma coisa que ele usa, assim, tipo de fato um poder, sabe? Quer dizer, um poder é, mas tipo um poder com um nome? Não sei, difícil de explicar, porque assim, exemplo... Tô pensando em um exemplo... Ah, sim, eu vou pegar Cavaleiro Zodíaco. Pronto. Daí pensa lá num cavaleiro, qualquer um. Aí ele vai lançar uma rajada de cosmo, tipo só um soco assim pra frente, lançando um golpe de energia. Aquilo pode ter um nome ou pode ser só um golpe de energia. Aí eu fico curioso. Ou então um golpe de energia que tem um nome, mas não que seja exatamente um ataque, porque um golpe de energia não significa que seja algo como tipo um meteoro de Pegasus. Então eu fico curioso que aqui, se aqui é algo só que ele usa e ele fala em algum momento, tipo... Ah, isso aqui é só um olhar da penitência. Não, essa é uma técnica minha, olhar da penitência. Tipo, se ele realmente nomeia dessa forma. Ou as pessoas que nomeiam. Não sei, talvez tenha ficado confuso. Provavelmente, né? Eu espero que não, se eu fico, desculpa. Mas enfim... Nossa, parando pra pensar, acho que eu fico bem confuso. Nossa. Desde que eu não falei tudo isso. Porque eu não vou cortar nos vídeos, é azar. Quem conseguir entender, ainda bem. Sortudo, né? Porque olha, acho que isso talvez tenha ficado um tanto quanto confuso mesmo. Mas enfim... Então espero poder conhecer um pouquinho... Conhecer não. De novo, fazer conhecer, entender um pouquinho mais sobre o motoqueiro fantasma. Olhar da penitência. Hum, é um bom título. E já imagino que talvez tenha algo assim mais... Um tom mais agressivo nessa música. Porque é um personagem que combina muito bem com esse estilo assim, agressivo mesmo. Tomara que tenha, né? Só que antes de dar continuidade ao vídeo, faz por aqui, por favor. Se inscrevam no canal. A gente tem sete... Desculpa. Sete vídeos novos aqui todos os dias. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim. Vamos ver em 3, 2, 1 e... Já. No meu olhar da penitência... Ok, eu acho que o olhar da penitência é realmente um nome mesmo, uma técnica nomeada, no caso. Tipo, oficialmente pelo personagem. Ah, é que o pai dele sofre um acidente de moto, né? Desce de novo, minha mãe vejo ao chão, morta em uma explosão. Mas isso ainda é pouco, com os seus dias contados, meu pai por câncer tomado. Não posso deixar tudo se repetir. Não posso deixar tudo se repetir. Então, seu destino eu preciso mudar. Aqui tu formado pra se resistir. Eu mesmo mesmo que leve minha alma em seu lugar. Hum, olha como é difícil. Você não pode se gregar, senão tudo que eu fiz no fim vai ser igual. Opa, confundiu os pais. Pelo jeito fui esse e não o primeiro. Você saltar, você morrerá. Mas como sempre, tomou a pior decisão. Ele veio me buscar. Eu sinto o meu corpo queimar da minha alma. Espírito de vingança no fim está a tomá-la. Assim eu me tornei. O motoqueiro fantasma! Nossa, você morre nessa pronúncia de um motoqueiro fantasma. Seu coração, minha moto tem churrasco por onde eu passo. Sua morte está chegando, queimando o asfalto. O meu olhar dá penitência. Não vai escapar quando você queimar. O meu olhar dá penitência. O motoqueiro fantasma, o meu olhar dá penitência. Um fantasma, um motoqueiro. Buscado por cada desejo. Virem seu pior, pesadelo. As almas entram em desespero. Mas só mais queimam o por inteiro. A escuridão que vive em percos. Pesso que o tempo é em escondê-los. O meu me trago, cego, pera o medo. Minhas correntes queimam. Quando te acham, vou te aprisionar. Olhe nos meus olhos, a penitência logo vai começar. Isso é uma maldição pra mim. Na minha vida já perdi a esperança. Ao anoitecer do dia, vejam na estrada o espírito da vingança. Anjo ou demônio. Estou em busca da minha própria libertação. Se passaram anos. Mas eu sei agora quem é o criador dessa maldição. Frente a frente eu vejo. Zadikiel, eu encado. Mas com um arcanjo. Eu sei que sou muito fraco. Só existe uma forma de eu poder derrotá-lo. Espíritos da vingança estão todos no meu lado. Eu tenho desenho outros motovia de santável, mas eu acho que estou ao mesmo tempo dele. O que é isso? 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 É isso na descrição e até o próximo vídeo. Tchau!